O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se comprometeu nesta quarta-feira a proteger os países do lado oriental da OTAN, considerando que eles são a primeira linha de defesa contra a Rússia. Biden fez essas declarações no início de uma reunião no Palácio Presidencial de Varsóvia com os líderes do Grupo dos Nove de Bucarest, constituído por países do leste da Europa que aderiram à OTAN após a queda da União Soviética e que defendem o aumento de ajuda à Ucrânia. Vocês estão na linha de frente de nossa defesa coletiva. Vocês sabem melhor do que ninguém o que está em jogo neste conflito, não apenas pela Ucrânia, mas pela liberdade das democracias em toda a Europa e ao redor do mundo, disse o presidente americano. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, lamentou que quase um ano após o início da guerra na Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin não esteja se preparando para a paz, mas para mais guerra. Esta reunião encerra a viagem europeia de Biden, que volta hoje a Washington depois de uma visita secreta a Kiev e de um discurso nos jardins do antigo castelo real de Varsóvia.